O que acontece, hoje o salário mínimo é aplicado a... Sim, o valor em vigor é aplicado a 25%, a 27% de... Já é mais de um quarto dos trabalhadores. Já é mais de um quarto dos trabalhadores. Porque é uma economia de salários mínimos. É uma economia de salário mínimo, porque a concertação tem enviesamentos de partida. São coisas que eram resolúveis com atos cirúrgicos, que não permitam, por exemplo, que a assinatura de uma parte de uma parte valha como representando o todo, que é o que acontece com as... Quando o GTS assina acordos que, na verdade, não representam. Sim, não pode ser. O problema até se podia colocar em relação à CGTP. Não há direitos sem deveres. E um dos grandes problemas que se projeta até para o futuro, para as novas gerações, é desarmar-lhes os direitos e a percepção dos direitos. A reação das novas gerações perante um desarme de direitos, o que é que é? É uma desresponsabilização em relação aos deveres. Sim, porque se não há uma vida coletiva em que podemos ter um lugar, em que podemos ter direitos, qual é a nossa responsabilidade para com essa vida coletiva? Exatamente. Para com essa comunidade? É isso. Às segundas-feiras, em todas as plataformas de podcast e no YouTube. E aí Amém.